Para a ação de votos, deputado Marcelo Freixo, autor do projeto de resolução. Senhor presidente, quem pode falar da Marielle é quem conviveu com a Marielle e não quem tenta, nesse momento, se aproveitar de qualquer dor sobre ela. Legitimidade não se constrói com voz alta, se constrói com convivência. Dizer que, quando entrei aqui, há exatos 12 anos, muita gente dizia, eu era o único deputado pessoal na época, muita gente dizia, olha, não vai conseguir aprovar lei nenhuma. Depois de 12 anos, consegui aprovar muito mais do que eu imaginava aprovar. E presidir CPIs, enfim, foi bastante vitorioso, o saldo desses mandatos, do terceiro mandato. Esse projeto que hoje a gente aprova, com aberrações de algumas falas aqui, mas a gente aprova, e eu quero agradecer muitíssimo o voto, o apoio de todas e todos, é o projeto mais importante desses 12 anos e o pior projeto que eu podia aprovar. Eu faria qualquer coisa para não aprovar esse projeto. Eu faria qualquer coisa para não ter que homenagear a Marielle nessa circunstância. deputado André, eu conheci a Marielle em 2002, não conheci a Marielle quando eu era deputado, não. Eu fui professor da Aniele, da irmã da Marielle, em todo o ensino médio. Conheci a Marielle há muitos anos. Em 2006, quando eu fui candidato a deputado pela primeira vez, a Marielle teve desde o início da minha campanha e estava na minha equipe desde o primeiro dia. Foram 10 anos de convivência diária, onde eu aprendi muito mais do que eu ensinei para a Marielle. E a Marielle resolve ser vereadora, com todo o meu apoio. Foi a mulher mais votada. A gente ficou muito impressionado. Uma mulher negra, pobre, oriunda da favela da Maré, com uma pauta das mais importantes. Tem quase 50 mil votos. Tem quase 50 mil votos. Muito mais votos do que alguns decadentes que tentam se aproveitar desse momento. E nesse momento, a Marielle tinha um mandato brilhante de pouco mais de um ano de mandato. Quando ela é brutalmente assassinada, e eu queria muito, viu André, fazer essa homenagem à Marielle em vida. Porque ela merecia muito. Só que eu nunca imaginei que tamanha violência pudesse chegar nela, dessa maneira. Tamanha covardia pudesse chegar nela. O crime da Marielle foi, sim, um crime político. Quem tem medo disso, que se a covarde se esconda. Mas o crime da Marielle foi um crime político. Foi um crime contra a democracia. Isso vai ser provado. Não há hipótese desse crime não ser desvendado. Porque todos nós... E não é um crime que separa a direita de esquerda. Quem vota contra é porque realmente não está entendendo nada do que está acontecendo. Ou porque quer ser o arauto da barbárie. Quer ser o símbolo da barbaridade. A Marielle foi brutalmente assassinada. É uma mulher jovem, negra, mãe. Que vem na favela. O assassinado da Marielle é para dizer que uma pessoa como essa não pode estar na política. Não é possível alguém, nesse momento, achar que tem que ser contra esta homenagem. Mesmo quem tinha divergências com a Marielle, diante das circunstâncias da sua morte, a homenagem à Marielle é uma homenagem à democracia. Só quem realmente não tem apego a alguma democracia, quem não representa o mínimo resquício de democracia, é que pode votar contra. É a barbárie. Paz da infeliz na nossa história, desbotada da memória das novas gerações. É disso que se trata. Mas a Marielle é muito maior do que isso. O mundo que chora a Marielle hoje é um mundo que queria ter conhecido. É um mundo que queria ter uma Marielle em cada parlamento do planeta. A Marielle faz muita falta. Hoje é meu aniversário. Nos últimos dez anos da minha vida, todas as minhas festas foram organizadas por Marielle. Todas. É inimaginável, nesse momento, por coincidência, esse projeto chega hoje na pauta, eu estar fazendo homenagem a ela. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, que esse é o projeto talvez mais importante da minha vida. Mas é o pior projeto da minha vida. Eu nunca imaginei, no final dessa história aqui no parlamento, história que eu construí do lado dela, eu fazer uma homenagem à memória dela. Ela é muito maior do que qualquer mesquinharia. Ela é muito maior do que o que pode caber na podridão humana de qualquer pessoa que passa por aqui, com gravata e capital, e que pode se dar mal. A Marielle é maior do que isso. A Marielle vai estar presente sábado, ao amanhecer em muitas praças. Nós vamos enfeitar as praças com nome, com memória, dela e do Anderson, para que a cidade amanheça num mês da sua morte, tendo a memória, a memória efetiva, de que não será esquecida. E a gente não pede vingança. Isso é para os bárbaros. A gente pede justiça. E se alguém acha que com a brutal morte da Marielle nos calou, aguarde. Porque serão muitas as Marielles que nós vamos apresentar. Serão muitas as Marielles que vão brotar dessa luta. Inspiradas na Marie. Inspiradas naquilo que ela passou a representar a partir da enorme violência que sofreu. E no sábado, às cinco da tarde, eu queria convidar a todas e todos. Primeiro que às seis da manhã enfeitem as suas praças. E às cinco da tarde, a gente vai fazer uma caminhada dos arcos da Lapa até o lugar da sua morte, no Largo do Estáço. Nós vamos andando até lá no sábado com os tambores de Holocum, com flores, com tambores que representam tanto a Marielle. com símbolos e com força. Aqui, hoje, estão as doulas presentes. A Marielle, quando esteve aqui, esteve junto com as doulas. Esteve junto com ela na Câmara dos Vereadores. É muito simbólico que essa votação esteja hoje aqui com as doulas aqui em cima. Porque essa era uma das lutas da Marielle. Uma figura como a Marie, nenhuma brutalidade vai calar. Eu quero agradecer muitíssimo aos votos de cada deputado, de cada deputada. E quero agradecer muitíssimo o voto contrário. Porque é sinal de tudo aquilo que a Marielle representa no mundo inteiro. Nós vamos vencer a luta contra a barbárie. A Marielle está presente. A Marielle vive em cada um de nós. Muito obrigado a todas e todos por esse momento.